E agora nós vamos pra Penápolis pra conhecer um projeto que está democratizando outra arte que é comum por aqui, o cinema. É a sétima arte, né? A Praça Dr. Carlos Sampaio Filho está se transformando em um cinema céu aberto, Flávio. Tudo de graça. Quem quiser se emocionar com as histórias da sétima arte, que é do cinema, né? Tem que chegar lá, sentar, se ajeitar, curtir. Você sabe tentar pipoca? Ah, é claro que tem que ter o cinema. Melhor parte. Vamos ver? Vamos. Olha só, gente. Sair de casa pra passear com os netos foi especial pra Dona Fátima. O destino da família foi a Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, em Penápolis, que se transformou em um cinema céu aberto. Ai, adorei, né? Pelo menos eu saio de casa também, né? O que eu quero preparada é pra assistir o filminho. Pra assistir o filme com meus netos. O projeto Cine em Família é desenvolvido pela Prefeitura de Penápolis desde o início do ano. Uma empresa foi contratada pra oferecer sessões de cinema pra toda a população. A estrutura passa pelos bairros e agora no centro. É você oportunizar o acesso, né? As famílias, né? Muitas famílias que não têm acesso, às vezes, de ir num cinema. Então, a gente oportuniza aí esse acesso, mas também numa proposta diferente, né? A céu aberto, com pipoca gratuita, pra trabalhar a questão do vínculo familiar, do vínculo comunitário. É só chegar, arrumar um lugarzinho e pronto. A Dona Elane levou os dois filhos pra assistir o filme com ela. A gente não vê a hora de começar. A expectativa, né, Pedro? Ele tava colgado. Sim, hoje falou o dia inteiro que queria vir pra assistir. Olha aí, cinema, que é cinema, claro que não pode faltar a companhia dela, da Pipoquinha. E ela é de graça, é só chegar aqui, pegar a fila. Obrigado, viu? Saborear, sentar e aproveitar o filme. O pessoal tá aqui esperando pra poder pegar a pipoquinha e assistir o filme que já começou e tá bom demais. Pra decidir qual filme será exibido, a Prefeitura faz uma enquete no site e nas redes sociais. São três opções. O mais votado vence e é exibido. O filme em cartaz dessa vez foi o Minions 2, a origem de Gru. O novo poder dessa coisinha será liberado. Com o poder do zodíaco, nós vamos eliminar a liga antivelões. Eu acho bastante importante, né, valorizar esses momentos em família, na praça, voltar às culturas de antigamente. Minha mãe conta que antigamente ela vinha passear na praça e é gostoso, eu gosto. A praça, ainda mais a gente que mora em cidade do interior, é um lugar sagrado, né, pra gente? É, com certeza, é sagrado. E estar em família também é sagrado, né? Já assistiu o filme em cinema com eles ou é a primeira vez? Primeira vez, ainda não. Já, esse já, esse ainda não. Pequenininho ainda não. Então vai ter essa memória realmente afetiva dele de que foi no cinema pela primeira vez com a mamãe e por mãe. Sim, ele falou, olha que televisão grandão, você viu. Nossa, Lorena, que legal essa parte do filme. Você tá gostando? Sim. Divertido, né? Sim. Nossa, eu não sabia que ele se transformava em vilão depois, você sabia? Não. Será que vai acontecer com ele, hein? Não sei. Tá curiosa? Sim. Enquanto você assistiu o filme, ele tá curtindo uma pipoquinha. É. E como que essa pipoca tá muito gostosa? Sim. Este casal tava concentrado e curtindo cada momento do filme junto com o filho, o Arthur, de 4 aninhos. Quem que tá curtindo mais, vocês ou ele? Tá os três, né, mas acho que nós tá mais do que ele. É legal esse momento assim, com o filho, sair em família, pra assistir um filme assim? Ah, é gente bom, né? A gente sair, às vezes, pra se contrariar, ficar muito dentro de casa. Até mais com a da pandemia, né, que restringiu muita coisa. Ficou muito, de pouquinho em pouquinho, tentando tomar o ritmo de antes. E o que ele tava empolgado pra mim? Tava. Ele ficava pedindo, porque na escola falou, né? Aí ele ficava pedindo. Aí nós trouxemos ele hoje. O que você tá achando do filme? Ah, eu tô achando bem engraçado. Você já tinha assistido o Minos alguma vez? Sim. Eu vi o Minos fazendo um pão em cueca. Acho que é mais legal até agora. São divertidos, né? É. Nós estamos muito felizes, porque levar entretenimento, levar cultura, levar oportunidade de lazer a todas as famílias de Penápolis, especialmente as famílias que mais precisam. E um homem, família, pra mim é algo muito sagrado, muito forte. Então, um projeto de grande sucesso. Por onde nós temos passado, tem arrastado multidões. E eu tenho certeza absoluta que aqui na Praça Carta do Seu Pai e Filho, será mais uma edição de muito elogio e de muita alegria. Ai, gente, que coisa boa, que projeto bonito, né? O cinema, ele tem esse poder mesmo de encantar as pessoas, mas não é todo mundo que tem acesso ao cinema, né? Pra assistir essas histórias aí. E por isso que projetos como esse, eles acabam democratizando o cinema pra todo mundo. Pra que todo mundo possa ir lá, assistir um filme, se divertir, né? Com toda certeza. O projeto Cine Família, aí de Penápolis, né, acontece desde o começo do ano. E não somente na Praça Doutor Carlos Sampaio Filho, que fica na região central de Penápolis. Não é só lá que acontece. O cinema, ele é itinerante e percorre praças de bairros de todas as regiões da cidade. E eu digo mais, é possível que muitas pessoas, adultos ou crianças, tenham tido o primeiro contato com o cinema através desse projeto, demorou? Nossa, já pensou, hein? Tá vendo como que é importante? Claro que é. Por isso, gente, não vou me economizar nos aplausos, não, né? Aplausos, pessoal da Secretaria de Cultura. Palmas, palmas pra esse projeto. Cine Família, o nome é ótimo. E é legal que as pessoas, elas escolhem, elas têm as opções ali de filmes, né? Geralmente são três filmes e aí elas escolhem em votação. E é interessante essa questão do cinema ser itinerante, né? Não ficar só numa praça, porque até isso pode dificultar pra algumas famílias. Exatamente. Eu acho que esse dia aí foi um dia especial, mas geralmente ela fica nas praças mais periféricas, ou assim, às vezes as pessoas não têm condições de chegar até o centro, né? Então o cinema vai até ela. Perfeito, ótimo. E tem até pipoca. Amo! Melhor parte.